e fala galera seja muito bem-vindo no canal mais novidade para nós o xrp agora 62 centavos e vamos olhar os outros outras moedas galera xlm 13 centavos h bar 6 centavos algo 11 centavos xdc 6 centavos miota 17 centavos galera a exchange gemini que ele estou recentemente o xrp né que deu o pico até 50 dólares algumas pessoas falam que um glitch não problema técnico alguns fala que o movimento real né que só tem pouco a xrp em oferta e a demanda alta não por isso o motivo subiu o preço e a gemina estão dando 4 mil xrp diariamente não olha quando começou esse programa de xrp fosse né um programa de de valer galera olha aqui embaixo aqui ó gemina e está dando 4 mil xrp diariamente acho que a partir de dia 11 isso termina até dia 18 nada que poucos dias galera deixa eu ver aqui até dia 18 tá vendo mas tentei abrir o gemina aqui no meu região e não consigo abrir conta da nesse exchange galera para participar mas se vocês estão podendo aí tenta não custa você recebe de 20 30 50 xrp já tá bom demais né o xrp flare compartilhou o que programa de gemina e xrp faucet não em português e torneira para distribuir 4 mil xrp todos os dias na gemina e foi a última exchange a listar xrp né riz xrp compartilhou esse aqui um podcast pela forcas não um programa de não sei se de qual empresa esse aqui né não conheço mas vamos a escutar não o segundo boler investidores institucionais e investidores de varejo estão saindo do mercado e pode criar problema de liquidez né uns aqui e depois e liquidez está em espera do lado né pode captar oportunidade usando criptomoeda galera quem está se preparando nesse não se tem problema de liquidez quem pode oferecer quem qual empresa de cripto que está se preparando para oferecer liquidez subdemanda galera vocês sabem quem né liquidez a espera de oportunidade em criptomoedas né xrp e a água galera que pode fornecer esse liquidez se Deus quiser e xrp moon compartilhou american expressa conferma parceria com rippo e estará usando xrp isso se deve ao fato de xrp ser um parte crucial do da sistema ripple net que a american express está construindo junto com rippo lápis galera tá aqui ó american express o nível da visa mastercard né um grande empresa de processador de pagamento galera viveram ontem tenho que é quando neutro ao você avaliper há um grande privado né na minha galera a defender triptomoedas eu precisava da qual o aspecto que珍 syria tr pura busca meio helt dorado e você já respondeu que eu vejo onde major ele geneticします que em este processo deve ser mais muito legal e vст uma nova vamos tweeting se está elesmam questo realmente é uma coisa de valor ter tais a mat Galilei para falou aqui as vantagens. Se usa Ripple, se usa o XRP. Riz XRP de novo. Volante a Ripple e um acordo feito muito tempo. Uma imagem, uma foto vale mais que mil palavras, galera. Chris Larsen, esse cara que trabalha no volante. E Monica Long. Essa é uma foto antiga, mas a Monica Long agora já é um presidente da Ripple. Chris Larsen está no conselho. Continua no conselho. Co-fundador da Ripple. Ripple Van Winkle compartilhou isso aqui. XRP será a moeda-ponte global. Conectando a família Rothschild com a Ripple, a família Rothschild é uma família bem-sucedida no ramo bancário, né? Que tem grande influência no sistema monetário, nas criações dos bancos centrais, né? Família Rothschild é gigante, galera. Eles têm valor total da riqueza da família no nível de trilhões, galera. O Chase Bank tem uma carteira digital em colaboração com o Banco da América e muito mais, né? Estamos tão perto nesse ciclo, galera. Estamos muito perto para saborear esse tão esperado liberdade financeira, galera. Crypto Geek compartilhou. Federal Bank da Índia divulga documento mencionando uma parceria com a Ripple e o OSO de XRP, né? Para facilitar pagamentos, né? Bancos centrais, galera. E do Farina fez um compartilhamento aqui até o Digital Asset Investor, né? Fez um retweet relacionado tudo no petrodollar, né? Vamos escutar. A Arábia Saudita anunciou que tem intenção de se juntar com o BRICS, né? Isso já faz tempo esse assunto. Isso apenas mostra para nós que a dominância do dólar está chegando ao financeiro. Então, governos azuíndos, o que eles estão fazendo, galera? Nós vamos ver que os salvos vão acertar diferentes correntes mais do que... Então, isso mostra que a negociação do petrodollar, negociação do petróleo, não somente negociado no dólar ou no euro, nas moedas principais, vai ser negociado nas moedas que o BRICS, esses cinco países gigantes, definem. Porque a Rússia e a China já estão um saco cheio nesses sanções, as empresas, o governo americano controlando as empresas russas, empresas chinesas, que não podem fazer negócio, não podem fazer comércio, tudo sancionado, tudo controlado por americanos, eles estão saco cheio, eles estão usando o dólar como arma para atacar um país ou vários países. Tem outro aqui, XRP Patriot compartilhou, não dizendo que vai acontecer, mas o XRP apenas teve um glitch chegando aos 50 dólares, a nova moeda lastreada em ouro ou ativo do BRICS está avaliada em 55 dólares por um moeda do BRICS. A moeda lastreada em ouro do BRICS será igual aos 55 dólares, isso ocorre no momento em que 30 países participaram para abandonar o dólar americano como moeda reserva global. A África do Sul se gerará a cúpula do BRICS em 22 a 24 de agosto. Esses próximos dias, galera, os grandes líderes estão afastando do dólar, que eles sabem que, como eu falei, os americanos estão usando o dólar como arma para sancionar, para segurar as comercializações de qualquer tipo de commodity, qualquer tipo de produto. e os BRICS, especialmente Russia e China, não gostaram dessas ações que os americanos tomam quando eles decidem sancionar um país. E isso é verdade no Irã, a gente está vendo isso no Irã, a gente está vendo isso na própria Rússia, na China, isso que é o motivo que os BRICS estão tentando afastar no dólar e eles estão criando a sua própria moeda que pode ser lastrada no ouro, que pode, com o valor de cada moeda do BRICS, 55 dólares de cada, não é interessante, vamos ficar atentos e, como eu sempre, não, eu pendurei até aqui, qual o papel dos ativos digitais se acontece em redefinição do sistema monetário internacional, se não é mais o dólar ou reserva global, se o BRICS cria a sua própria moeda para fazer comércio entre esses países que são membros do BRICS, qual o papel dos ativos digitais, vamos se posicionar, a gente não sabe se realmente o CCRP, se realmente o XLM, se se XDC, ou se não tem XDC, se não tem nada, se não tem ativo digital envolvido nesse próximo redefinição do sistema monetário, se é somente ouro, somente prata, somente moeda do BRICS, a gente não sabe, galera, mas a grande possibilidade entrarão tudo em ativo digital que pode entrar nesse próximo redefinição do sistema monetário, nessa negociação entre os BRICS, que são a possibilidade e auto de envolver um tipo de ativo digital. Não estou falando se um XRP, se um XTC, um XLM, pode ser o seu próprio, mas a grande chance entrará uma moeda que já está bem posicionada, galera. Galera, espero que vocês gostaram, se atualizações, não esqueçam de se inscrever no canal, Tato Unico do Brasil. Liga aí, sininho, dá like e compartilhe. Muito obrigado, até o próximo vídeo, galera. Tato Unico do Brasil, Tato Unico do Brasil, Tato Unico do Brasil,